Prefeito Rogério Teófilo, hoje uma escola está sendo entregue, recebe o nome do pai do senhor, professor Marci, como é que o senhor descreve esse momento? Um jovem de 89 anos, que sempre trabalhou pela educação de Alagoas do Brasil. O professor Marci é o grande exemplo. Então, para mim é gratificante como professor, como filho desse professor, e que traz no sangue a liberdade do mundo contemporâneo, que é a educação e o conhecimento. Então, para a gente é gratificante, quero agradecer o governador, o secretário, de recuperar uma escola que é tradicional, de um bairro tradicional de Arapiraca. Então, ganha a sociedade arapiraquense, ganha o Estado de Alagoas. Primeiro, ter uma escola reformada, ampliada. E segundo, ter um gesto através de um professor que é o timoneiro da educação, e talvez seja o professor em atividade do Nordeste, que está do Brasil, em atividade que é o professor Marci Teófilo, com 68 anos como professor, e sem deixar o batuto da caneta, e ele entende que o conhecimento e a educação é a liberdade do mundo contemporâneo. Legenda Adriana Zanotto